E a assunção com o Lazo Pessoa, sabe que mulher não gosta de ser chamada de gorda, que ela seja o que não seja, não é pra tocar nesse assunto. Aí a gente tava cantando, pouca gente na sala, aí chegou uma mulher, duas, e uma delas trajada de branco, acho que deve trabalhar no setor da saúde, toda de branco, né, meio fortinha, e sentou-se lá no canto, porque tinha uma cerveja e ficou lá, toda simpática, toda alegre, Lazo, pede dinheiro, pior do que esse cara do meio. E saiu, fulano de tal, fulano de boné, fulano de tarará, tarará, se eu vou chamar aquela gordinha de branco, disse Bernardo, disse, essa gordinha de branco, eu vou chamar ela também, e essa gordinha não vem, ela não gostou de jeito nenhum, chegou ele de lá. Aí eu fiz um verso, não me lembro da estrofa que eu fiz, mas eu fiz assim, amenizando a situação, sabe? Eu disse, não, eu sei que tá me dizendo, não chama mulher de gorda, que toda mulher se ofende, tanto que mexe com isso, vai morrer e não aprende. Aí, aí, vê só o tempo, o que ele fez depois? Ele disse, o poeta se defende pra sair desse alvoroço, Eu gosto de mulher gorda do pé até o pescoço, melhor um saco de banha do que um saco de ovo. Apanhou de novo. Tá, valeu, ó. Ai, feliz.